Está aí uma luta, Carlos Alberto de Oliveira Júnior, o Marreta, no corne vermelho, representando aí a cidade de Praia Grande, está aí o técnico gibi poloadrenalina, no corne azul, está aí o Alberto Guimarães, o popó da cidade de Poá, todo dia zoio do técnico. Primeiro round, jogos abertos do interior, na cidade-sede de Praia Grande, no ano de 2007. O de vermelho é o Marreta, o de azul aí já caiu, com 40 segundos de luta, é o Roberto Guimarães, o popó da cidade de Poá. O hábito Borges abriu a contagem e vai determinar o final da luta, com 40 segundos de luta. A Marreta aplicou um belo de um golpe, vamos rever? Vamos rever o golpe que entrou, foi uma direita de embaixo, uma de cintura, uma de esquerda, outra de direita e finalizou com uma esquerda o Roberto Popó de Poá, que está caindo, e o hábito aí determinando o fim do combate. Está certo o hábito, para não sofrer, né? Roberto Guimarães é um bom lutador, mas pegou pela frente o Marreta em bom estado físico, né? Vamos ao resultado, o RCH, vencedor de Praia Grande, Carlos Alberto Oliveira Jr., Marreta, o vencedor da luta, parabéns, popó, valeu Marreta!